É herança? Será que eu... Cara, será? Será que vem um herdeiro aí? Ah, mano, eu sou do pensamento que tem, tem, tem que ter, tem que ter o chefão na cidade, mano. Ponto final. E não só um chefão, dois, dois. Esse RP de dois chefão, mano, é muito bom, mano. É muito bom, mano, é muito bom, mano. Caralho, tô encheu aqui, malandro. Boots? É... Eita, é de quem eu tô... É de quem que... É de quem eu tô pensando? E agora que essa parada de região, assim, de, como é que fala, de dominar as áreas, tá na cara que tem vagos, que tem balas. Mano, imagina um chefão é líder do... Imagina um chefão é dono daquela região dos vagos, aí o outro chefão é dono da região dos balas, e o outro chefão é dono da região, mano. Loucura, mano. Isso aqui será que foi o quê, mano? E aí... E aí...